É, Bungle Banga Pretuxou, 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 pretuxou Eles se juntaram, mas não conseguiram Eles até tentaram, mas não conseguiram Manda faca, manda faca, manda faca, manda faca, manda faca Manda faca, mana faca, manda faca, mada faca, mada faca, mada faca, mada faca, mada faca DJ, DJ, DJ Deixa o bi te falar Tamo a dar cambalhota, tamo a andar de perna aberta Tamo a dar cambalhota, tamo a andar de perna aberta Mua da faca, mua da faca, mua da faca, mua da faca Com o filho do povo, aqui não se brinca DJ, 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 de subito e fala Canastra, monta en que canasta Canastra, monta en que canasta Canastra, monta en que canasta Canastra, canasta, canastra, monta en que canasta Canastra, monta en que canasta Canastra, monta en que canasta Não acaba Não acaba Não acaba Não acaba Sandeende gente Motherfucker 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 Motherfucka Motherfucka